A linguagem corporal revela a verdade chocante sobre o seu relacionamento. Em que etapa você está em seu relacionamento? Há apenas olhares envergonhados e tímidas tentativas de tocar acidentalmente o seu amado ou pegar a sua mão? Ou talvez vocês tenham namorado por cerca de um ano, mas seu parceiro começou a ficar distante ou esconder seus olhos? É um mau sinal? É hora de entrar em pânico? Não se preocupe, pode não ser tão dramático quanto você imagina. Há muitas coisas que as pessoas tentam comunicar de forma não verbal. Não há necessidade de dizer nada quando a nossa linguagem corporal é expressiva o suficiente. O principal é entendê-la corretamente. O incrível irá lhe ajudar a entender o que está acontecendo no seu relacionamento, sem que seja necessária uma palavra. E lembre-se de nos dar um polegar para cima. Situação número 1. Tudo está bem e vocês gostam um do outro. Um sinal seguro de um relacionamento feliz é se você percebe que seu parceiro olha nos seus olhos e mantém o olhar um pouco mais do que deveria. Se depois de algum tempo essa ação se repete, você pode ter certeza de que ele ou ela gosta de você. Outra evidência positiva é se durante uma conversa ou um passeio a outra pessoa tenta ficar com o corpo virado para você. Ela está interessada em você. A pessoa pode manter suas pernas cruzadas, mas a ponta do pé estará virada para você com certeza. Se o seu parceiro é uma mulher que tem bons sentimentos em relação a você, ela inconscientemente tentará dobrar um pouco o seu corpo em sua direção, mantendo suas costas retas. Desta forma, ela faz sua figura parecer melhor, posicionando-se em uma iluminação mais favorável. Na verdade, as mulheres enviam muitos sinais não verbais que mostram a sua atração, e a maioria desses sinais são inconscientes. Vamos ver. Ela mostra seus pulsos remangando a blusa? Isso é um bom sinal. Ela chama sua atenção para uma das partes mais desprotegidas e sensíveis do seu corpo. Ela brinca com os cabelos enrolando um fio ao redor do dedo? Ela gosta muito de você. Um indicador fantástico é se você começar a notar que suas mãos se tocam por acaso com muita frequência, sem nenhuma razão real para isso. Ou, ainda melhor, de repente aparecem muitas manchas de pó em suas roupas que precisam ser removidas com urgência, o que o seu parceiro faz com muito cuidado. Bem, com esses sinais, você pode ter certeza de que o interesse em você é grande. Às vezes, você pode perceber que depois de uma piada, a pessoa que a contou está olhando para você e esperando sua reação. Ah, esse é um sinal óbvio de quem gosta. Um fato chocante para você agora. Você sabia que os homens geralmente param de sorrir largamente em torno dos 5 ou 6 anos? Se você perceber que um homem perto de você está com um sorriso de Hollywood, isso pode significar que ele está realmente feliz, de acordo com as palavras da psicóloga Patty Wood. 100% de prova de que tudo está indo bem é se você começar a notar que seu parceiro usa os mesmos gestos e entonações que você. Isso não significa que ele está tentando provocá-la. É mais provável que ele ou ela goste de você e esteja copiando você inconscientemente. Cuide os olhos do seu parceiro. É fato que quando uma pessoa vê algo atraente, suas pupilas se dilatam. Então, se isso acontecer na sua presença, é um sinal claro do seu interesse por você. Seu parceiro lhe faz muitos elogios. Sim, ele está completamente na sua. Ele diz seu nome a cada 5 minutos? Ah, não fique frustrada. É um indicador de seus sentimentos. As pessoas se sentem bem chamando quem amam pelo nome. Uma pessoa que gosta muito de você pode se tornar muito ativa na sua presença. Se ela se move um tanto freneticamente, tentando fazer muitas coisas simultaneamente, maravilha! É a felicidade de ver você que a faz agir desse jeito. Se o seu parceiro de repente desenvolve interesse em pesca ou passeios a cavalo, embora estes sejam os seus hobbies, você deve ficar feliz. Ele gosta tanto que está pronto para compartilhar os seus interesses. Se uma pessoa menciona alguns pequenos detalhes que aprendeu em suas conversas, significa que você é importante para ela e seu relacionamento parece muito promissor. É realmente ótimo se você notou estes sinais entre você e seu parceiro. Deixe um like pra gente por trazermos boas notícias. Agora vamos falar sobre o contrário, os indicadores de que algo não está funcionando. Situação número 2. Algo está errado. Vocês precisam conversar. É um sinal preocupante se você está sempre tentando dizer algo ao seu parceiro, mas nunca é uma boa hora de conversar. Ou mesmo se ele afasta seu corpo de você, ou não olha nos seus olhos, ou tenta manter distância. Estes são sinais claros de problemas e aversão. Quando sua cara a metade está tentando evitar a intimidade, seus beijos se tornam rápidos e formais. Se quando dorme, ele se afasta de você e dorme na posição fetal, é um sinal de alarme para o relacionamento. Outro indicador de que é hora de conversar é a reação às piadas. Se todas produzem apenas um sorriso falso e tenso, algo deu errado. O mesmo se aplica às suas iniciativas. Se elas são seguidas de pouco entusiasmo, isso significa que você não é atraente para seu parceiro. Você não deve perder tempo com ele. Se você notou bloqueios de corpo durante uma conversa, como braços e pernas cruzadas, talvez seja a hora de pensar se tudo está bem no seu relacionamento. Se a voz do seu parceiro é indistinta, o discurso é nervoso e seus olhos estão sempre baixos, é algo a que vale a pena prestar atenção. Importante para as mulheres. Você também deve se preocupar se seu homem não segue regras simples de etiqueta, como não abre as portas para você nem deixa você entrar primeiro. Na verdade, é a mesma situação para as meninas. Ela fala tanto no telefone que chega a esquecer de você. É hora de ficar alerta. Além disso, durante uma caminhada, se você se atrasar e seu parceiro não olhar para trás nem diminuir o passo, significa que seu relacionamento começou a declinar. É um mau sinal se os parceiros mostram desprezo um pelo outro. Pode ser um olhar de desdém, ou falar mal do parceiro, fazer observações sarcásticas ou mesmo insultos. De acordo com as estatísticas, é um indicador de que existe uma ameaça de rompimento ou divórcio. Você e seu parceiro podem juntos sentar-se à mesa, mas se você ainda está comendo seu arroz com feijão enquanto que o seu parceiro já está no café e no docinho, é outro mau sinal. Casais felizes geralmente refletem os movimentos um do outro, mostrando algum sincronismo. Isso acontece em um nível subconsciente, e a ausência disso pode ser um sinal de alerta. Discutir é um mau sinal, você pode dizer. Bem, sim, mas se os parceiros estão frios um com o outro e mantém suas emoções congeladas, pode ser um indicador de que eles estão em um ponto de onde não tem como retornar, e não tem sentimentos para expressar. Pessoas que se amam tendem a mostrar cuidados com seus amados. Se em vez de endireitar suas roupas ou arrumar seus cabelos, eles simplesmente informam que seus cabelos estão bagunçados, você deve pensar se sua relação ainda é harmoniosa. No entanto, você deve lembrar que esses tipos de sintomas não são uma sentença para o seu relacionamento. Eles podem ser apenas sinais de algum desequilíbrio. Você acha que esses sinais são confiáveis o suficiente para julgar seu relacionamento? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de clicar no botão curtir. Se este vídeo receber 40 mil likes, vamos fazer um vídeo sobre como mover seu relacionamento para um novo nível. Junte-se a nós aqui no Incrível! E aí E aí E aí E aí Obrigado.